Este é o jogo do quarto dia, vamos depois jogar ao terceiro dia e ao terceiro dia. E como eu tenho dito sempre, e acho que é uma linha que não me posso desviar nem um milímetro, este vai ser realmente o jogo mais importante que nós temos pela frente, porque é o próximo, e porque realmente é muito importante. Porque também gosto de pensar que nós perdemos o último jogo, por 3-0 no Bessa. Gosto de pensar na sequência de jogos nesta competição, nesta competição o último jogo realmente perdemos por 3-0, e acho que é importantíssimo nós darmos uma resposta na sequência desse desfecho no Bessa. O facto de nós termos este acumulado de jogos já feitos, e com esta previsão nos próximos dias fazemos mais 3, obviamente que requer de mim, na verdade, já alguma gestão, porque aqui ou ali já vou sentindo alguns jogadores com sinais evidentes de fadiga e com maior dificuldade na recuperação. Não o posso dizer se será já para o jogo de amanhã, não tenho interesse também em fazê-lo, mas seguramente que no decurso destes 3 jogos que temos pela frente nesta semana, isso vai acontecer. É um velho ditado que eu também cresci a ouvi-lo, se bem que... Toda a minha experiência, não é que eu seja velho ou muito experiente, mas todas as experiências que eu acumulei até agora levam-me no sentido exatamente contrário a esse. Eu acho que a equipa que ganha mexe-se e se deve mexer, quando há razões justificadas para o fazer. E como uma delas é esta que eu acabo de dizer, este acumular de jogos, as dificuldades maiores em algum jogador em poder recuperar e apresentar-se a um nível ideal para poder competir, serão algumas destas razões, seguramente. Ainda que não fossem essas razões, não é uma máxima com a qual eu concordo muito, devo dizer. Acho que a equipa ganha também se mexe. Bom dia. Ainda relativamente ao jogo de amanhã com o Construir, é o aniversário que ainda não sofreu golos na Liga. Tem uma equipa que parece estar moralizada, por ter agressado à condição principal. O que é que o Passos tem que fazer para contornar a bem organizada defesa que o senhor tem demonstrado nesta época de ano? Construir o aniversário é uma equipa que vem com uma dinâmica de vitórias, não é? Como todas as equipas que vêm de uma promoção de divisão, é uma equipa que vem com uma dinâmica grande de vitórias, como manteve o treinador, manteve um lote forte de jogadores, e isso era algo... um sinal de que há ali coisas boas, que há ali um clima positivo. Os resultados que obtiveram até agora também reforçam esta ideia. não sofreram golos, como diz no campeonato, dois jogos, um em casa ou fora, não receberam golos. O que é que nós vamos ter de fazer? Eu acho que sem... e isto é uma coisa que eu me recuso a fazer, que é entrar no nosso plano estratégico, mas sem entrar nesse plano, eu acho que temos de reforçar a nossa identidade enquanto equipa. E isto é o quê? É um chavão que muitas vezes é utilizado, mas para mim isso traduz-se em... os nossos comportamentos têm de ser consistentes no decorso do tempo. Porque nós fazemos coisas boas, e mesmo no Bessa fizemos-las, não fizemos foi durante os 90 minutos, em todos os momentos e todas as fases, todos os lances do jogo. E isso custou-nos o resultado. Portanto, eu acho que a palavra-chave será mesmo esta consistência. Temos de ser muito mais consistentes do que aquilo que fomos no Bessa, e acho que passa por aí. Boa tarde. A forma de jogar do Passos, aquela pressão, intensidade, e com este aproximar dos jogos, e este acumulado, a minha questão é, será que há condições para trocar seis jogadores, cinco, seis, e manter essa tal identidade sem perder a qualidade e esse ADN? O meu caro voltou às boas questões. Essa realmente é uma questão muito interessante, que nos tem feito pensar muito, nós, equipa técnica. Porque nós temos na nossa... Eu tenho na minha cabeça o jogo ideal que eu gostava de jogar. todos os jogos. A questão é, é isto possível? Porque nós jogámos, é isto possível, e por várias razões, pelas nossas, as nossas enquanto equipa, e pelas próprias, pelo adversário que o defrontamos. Porque nós, por exemplo, neste último jogo para a Conference League, o EFA Conference League, defrontámos um adversário com características muito especiais também. E nós mudámos. Não tenho qualquer dificuldade em dizer isto publicamente. Nós mudámos aquilo que tínhamos vindo a fazer. Não só pela questão de defrontámos o adversário que era, mas também pelo facto de fazermos um tão acumulado, um número tão elevado de jogos em curto espaço de tempo. O facto desta exigência a nível de jogos com diferentes adversários que nos colocam diferentes formas de jogar, diferentes desafios, faz-nos pensar sobre estaremos nós preparados para manter esta identidade que nós gostamos e já o mostramos que conseguimos fazer no decurso de todos os jogos. E será isto uma decisão inteligente? Porque eu acho que nenhuma equipa do mundo consegue fazê-lo. Mesmo aquelas que estão habituadas a jogar consecutivamente de 3 ao 3º dia ou ao 4º dia. E é uma questão muito curiosa porque nos tem feito pensar muito e obviamente as nossas conclusões eu não as vou revelar aqui, mas eu acho que serão visíveis nos próximos dias. Este ano já temos assistência nos estádios e tem havido uma comunhão muito grande entre os adeptos do Passo Ferreira e a equipa nos jogos em casa. Até que ponto é que isto também pode ser empolgante para os jogadores? Eu acho que a pergunta é até que ponto eu acho que pode ser a minha resposta é até o ponto em que nos pode fazer ganhar jogos. Estou absolutamente convicto disto. Até o ponto em que nos pode fazer ganhar jogos. Essa simbiose verificou-se no final do jogo contra o Tótem da forma como vocês prestaram quase um agradecimento público aos adeptos. É esse espírito que vocês pretendem que regressam ao estádio que sempre caracterizou massa aberta do Passo Ferreira? Eu acrescentaria que não foi só no fim do jogo. Eu acho que se viveu isso mesmo no decorso do jogo. Viveu-se essa simbiose como diz. e se nós conseguirmos desenvolvê-la ou pelo menos acaranhar essa relação eu acho que como disse na última conferência acho que toda a gente ganha. Ganham os adeptos porque e ganham os jogadores que sentem esse calor que vem dos adeptos. Acho que toda a gente ganha. teve alguma conversa com o grupo de trabalho no sentido de abordarem este pós Tottenham e a vitória e a exibição independentemente do Tottenham é o Tottenham o que é que isso pode ter de bom terá de bom mas também pode ter algo negativo isso foi conversado foi alertado foi claro claro que foi para mim esse é o ponto-chave esse é o ponto-chave para este jogo porque na minha cabeça por isso é que para mim gosto muito da ideia de que nós vimos de uma derrota por 3-0 no Bessa mas percebo perfeitamente o que é o impacto que um jogo como este pode ter no meio que nos circula no meio que nos envolve e o ponto para mim chave é mesmo a capacidade mental que nós vamos ter de abordar este jogo construí-lo e eu gosto de pensar que independentemente de defrontarmos o Tottenham na segunda mão 3 dias depois eu acho que não é por nos pouparmos que vamos estar melhor eu acho que é exatamente o contrário acho que quanto mais nós conseguimos fazer neste jogo que o Estrela quanto mais próximo da exigência máxima não é próxima é na exigência máxima nós conseguimos estar cada um de nós melhor preparados estaremos para defrontar o jogo seguinte isto é é realmente isto eu acredito não estou aqui a fazer a dizer palavras que acredito realmente nisto quanto mais nós nos entregamos neste jogo quanto melhor for o nosso resultado neste jogo mais perto estamos de disputar o próximo em melhores condições e eu acho que gostava muito que os jogadores também seguissem esta linha o regresso que os adeptos tem sentido a uma motivação mais ah tenho claro 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 que sim e eu acho que é invisível também em todas as declarações dos jogadores que estão lá dentro e para mim também porque eu sou daqueles que sempre o disse isto não faz sentido sem adeptos a minha profissão perde significado perde sentido é como fazer peças de teatro sem público não é teatro é televisão é televisão e perguntem aos atores o que é que eles sentem quando estão na plateia vazia e só estão câmaras de televisão é a mesma coisa há perspectivas de boas novidades para os próximos jogos em termos de jogadores que estavam em recuperação Diaby o Vigário o Maracás o Vigário mais atrasado o Jorge atrasadíssimo o Diaby já está connosco é uma questão de começar a ganhar ritmo competitivo forte e o Maracás vamos ver para este jogo muito difícil muito difícil para este jogo mas pode ser que para o seguinte já conseguimos ok